E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô muito bem e espero que a passagem de ano de vocês tenha sido maravilhosa e que esse ano seja maravilhoso pra todo mundo aqui, ok? E aquela coisa hein, voltando com vídeos de easter eggs aqui no canal. Hoje a gente vai falar de Halo Infinity. Galera, esse jogo tá cheio de easter eggs e segredos legais, é muito bacana quando você vê uma empresa tipo zoando com a própria zoeira que fizeram pra cima dela, tem muito disso no Halo Infinity. Velho, eu tenho certeza que se você gosta de easter eggs e segredos e curiosidades, você tá no vídeo certo. Então se você é macaco velho, deixa aquele like monstruoso pra ajudar nós aqui. Deixa like por favor, não passa daqui sem deixar um like, beleza? E o cara que de repente caiu aqui de paraquedas, maninho, seja bem-vindo, se inscreve nesse canal porque além de easter eggs a gente tem várias outras séries aqui e eu tenho certeza que você vai curtir. Se inscreve e sem mais, bora lá. Alguns dos easter eggs mais legais de Halo Infinity estão em locais de difícil acesso, ou você é um cara que xereta todo o mapa até o último cantinho, ou você é o cara que assiste vídeos que nem esse, é nóis. Por exemplo, nessa localização que provavelmente já apareceu aí no mapa, vocês encontram uma área secreta. Se você for bem no cantinho da parede, vai ver lá no alto uma entrada. Lançando uma teia ou uma corda com o Tiff, você cai dentro de uma sala toda verde. Referência Matrix? Não, é do Xbox mesmo. O bacana é que é um quarto de alguém, de algum guerrilheiro, sei lá, que resolveu criar o cantinho pra ele fazer o quê? Jogar videogames. E o que tem lá é um Xbox clássico. Mano, que da hora. Nessa localização, você encontra uma espécie de caverna secreta. E aqui tem um easter egg muito semelhante ao que eu acabei de mostrar. Uma área de difícil acesso que você tem que atirar a sua corda. Aqui é um pouquinho mais difícil porque você tem que lançar ela duas vezes. Mas se conseguir acertar, cara, você vai ver algo incrível. Sensacional! Um sanduíche de presunto sendo adorado por inimigos. Cara, isso tá bem guardado e é muito da hora de encontrar. Lembrando que os inimigos que estão ali é só pra fazer cenário mesmo. Eles não têm física aplicada. Uma curiosidade bacana sobre esse easter egg é que ele fez tanto sucesso na comunidade de Halo que fãs do game fizeram vídeos reproduzindo, fazendo o mesmo sanduíche. Acredito que todo mundo aqui sabe que mais ou menos um ano antes de Halo Infinite ser lançado, tivemos aquela apresentação que, dali, nasceu um dos maiores memes do Halo. E eu não vou estar exagerando se eu falar do mundo dos games. Eu tô falando de Craig. Meus amigos, isso rendeu muito meme. Já ouviram a frase? Deus perdoa a internet, não. Então, basicamente foi isso. A zoeira foi insana. E o legal que eu admiro é como o Xbox lidou com isso. Eles lidaram entrando na zoeira junto, dentro do mapa de Halo Infinite. Você encontra vários easter eggs ligados a essa zoeira, ao Craig. Inclusive, você encontra o mesmo local que se originou o meme e lá tem um easter egg. Não é no mesmo local, mas se você chegar ali, você vai reconhecer só de olhar. Beleza, uma vez aqui, você dá uma quebrada pra direita, vai ter uma espécie de vão ali, uma entrada. Uma vez lá dentro, você vai chegar numa espécie de janela pequena. Não vai dar pra ver nada. Porém, se você acender uma lanterna ali, olhem só. Peguei vocês, enganei vocês, vocês pensaram que fosse outra pessoa. Sou eu, agastado. É, galera, a melhor maneira de você amenizar a zoeira é você participando, entrando na dança. E foi isso que a Xbox fez. E os easter eggs do Craig não param por aqui. Em cima de uma das torres do jogo, de difícil acesso, cara, eu penei pra subir ali, cê é doido. Então, lá em cima, você encontra um conserto preparado para o Craig se apresentar. Com direito a instrumentos musicais, uma lista de músicas, provavelmente as que ele vai tocar, e até mesmo um disco estampando a cara do Craig. É, o rostinho que virou o meme. Nessa localização do jogo, você encontra o rosto do Craig estampado em uma pedra. Isso mesmo. E, lembrando, ele tá em outros locais do jogo também, porque eu já vi vídeos. Só que, eu encontrei esse aí. Se alguém souber de mais algum, comenta no vídeo. Galera, bem no começo do jogo, vocês são obrigados a passar nesse local aqui. E, muitas pessoas não sabiam que aqui tem um segredo. Na verdade, muitas pessoas nem sabiam que dava pra pular aí nesse meio, onde mostra várias imagens do que representam humanos. Só que, no meio de tantas imagens, você vai ver uma bem peculiar, se souber procurar. É, galera, se eu não tiver enganado, isso aí é a imagem de um rato que tá perdido aí, né? Por quê? Não sei. Talvez seja só um easter eggzinho mesmo. Em uma das torres altas do Halo, você pode ser surpreendido com uma música tema do jogo tocando. Isso é legal, porque pega muitos jogadores de surpresa. Você só sobe ali pra explorar ou algo do tipo, e... Não, não, não... Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dos easter eggs Se tem mais algum que eu não usei aqui, cara, me segue no Twitter, Facebook pessoal, Instagram Tá tudo na descrição, segue nós lá, manda o seu conteúdo, quem sabe eu não use aqui e fale de você, beleza? Que esse ano seja maravilhoso pra todo mundo Tô dizendo isso mais uma vez porque esse vai ser o ano, cara Muita sorte na vida de todo mundo aqui, ok? Fiquem com Deus que é a base de tudo e até